Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje eu estou trazendo um pack de textura full skin de insta player Espero que vocês gostem do vídeo Então se inscreve no meu canal e deixa o like Vai estar me ajudando muito E fique com o vídeo Eu nem tenho nada no meu quarto, covid fudeu minha vida Tava down bad, down bad, mas eu ia voltar por cima Agora eu dei 21 e não ninguém me encorou Fiquei pra assumir, não é só desculpa fuma Eu nem tenho nada no meu quarto, covid fudeu minha vida Tava down bad, down bad, down bad, down bad, down Agora eu dei 21 e não ninguém me encorou Fiquei pra assumir, não é só desculpa fuma Eu boto a mask, eu não me sinto mal, mas É alto estima lá em cima e você fala demais E ela gostar de estar comigo, sabe que eu deixo minha voz Sentimento na strike, são espelhos de mão E são espiras demais Fogo green to high Tava cab pra minha casa, ela deu fogo e nas paz E ela é gata demais, tipo o poder só paz Eu sigo dando o meu melhor, mas não sempre quero mais Quarentenado, yeah, ainda trancado, yeah Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro, yeah Tá tudo caro, yeah, também sou caro, yeah Se eu fosse um Pokémon, certeza que era raro, yeah Quarentenado, yeah, ainda trancado, yeah Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro Não tem nada no meu quarto, que eu vi de fuder, minha vida tava down bad, down bad Mas eu ia voltar pra cima, agora eu devia emitir uma, não ninguém me implorou Fiquei pra assumir, não é só desculpa fuma Quarentenado no meu quarto, que eu vi de fuder, minha vida pra mim Beira, lembra, 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 lembra? Jaime, não, não tô com mal, mas Lá em cima e você fala demais Me a pai da gente tá comigo e sabe que eu deixo minha voz Fogo green to high Ela quer vir pra minha casa, ela dá fogo e nos pais Ela é gata demais, tipo Buda só paz Eu sigo dando meu melhor, mas não sempre quero mais Quarentenado, ainda trancado Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro Tá tudo caro, eu também sou caro Se eu fosse um Pokémon, certeza que era raro Quarentenado, ainda trancado Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro Onda do nome é Mercedes É um nego pra quem tá fora Deixe essa fada rebola Essa mina tá em dólar Sabe que ela rebola Faço grana e ele chora Não bebo água, é só Coca-Cola Jogando o lugar, me apoiou, ele sabe da nota Tô tentando, faz uma cota Quero ver se ela me nota Quero dinheiro por minha faixa preta E o resto lá está batendo a porta Toda música é um cor diferente Você sabe que ninguém te suporta Você sabe que sou igual a ninguém Só faço isso pra ter minha cota Se não gostar, pode falar da game Mas a massa não gostou, só se coça Sei que ainda eu não tenho fama Mas eu tô quase gravejando o dente Ela disse que quer fazer o diferente Interesseira, quer colar com a gente Tá cansada, bicho? Então se sente Vou demorar, pode estar um pouco quente Sou do Nordeste, cê sabe da gente Hoje eu tô cheio das clientes 20 sapodas quer sentar pra gente Mano, ela quer dar pra gente Japonesa veio lá do Oriente Mó fome, mano, de cachorro quente Quero ir lá no banheiro, mano, isso é urgente Sabe que não aguenta o meu pente Souza que faz diferente Souza é o maior diferente Eu derrubo isso aqui, meu nego Sabe, eu faço isso tão fácil, nego É que o tempo não para, nego Eu mesmo que fiz isso aqui, emprego Empilhando notas, dente cravejado Correndo na pista, sempre tô atrasada Ela tá comigo, porque eu sou mais bravo Diferente desses caras que são falsos Bebo Coca-Cola, ela já foi minha fã Eu derrubo isso com a gangue Cheiro dela é de estelã Já vejo isso aqui de manhã Eu só penso no amanhã Eu só subo no amanhã Tô no morro de plantão Jotas dela tá pingando Se der mole eu já lambo Negra eu passo escorregando Negra eu passo escorregando Yeah Tomo coca-cola, isso aqui não é fanta Se tu duvidar, tu já toma três capas Se não real, tá no gang É só tiro na cara Boto gelo na cara, você sai do gang Atirador de elite, tu volta pro logo Com minha gangue, tô faturando muitas joias Minha gangue é real e eu chamo de móvel Hoje eu passo o meu neck Jordan Tomo coca-cola, isso aqui não é fanta Se tu duvidar, tu já toma três capas Se não real, tá no gang É só tiro na cara Boto gelo na cara, você sai do gang Atirador de elite, tu volta pro logo Com minha gangue, tô faturando muitas joias E é quem que é real, e eu chamo de imóvel Sabem que eu sempre trato como joias Mas Deus imprimei, e eu acho tão forte A música virou meu vício Eu tô fazendo tudo isso no pico Virei uma inspiração Minha mãe falou pra conquistar Eu sempre ouvi tudo que ela falou Então dessas drogas nunca vou usar Foco um milhão Foca nessa porra que isso dá bom Faço de novo e sabe de rebola O sonho pra debaixo do edredom Meu sonho é um milhão, e ela quer me ignorar Super saposo e que nem babaloo Poder com o flow, diferenciar Se não gosta é porra, vai tomar no braço Pan gang, descarrega o pente Ela já falou do meu estilo atraente Tiro a calcinha dela com meus dentes Fico chapado, jogo ruim na mente Toda essa joia no banco do carro Sou cabra da pente, é melhor não peitar Se me ameaçar, é melhor não ficar Poder com o trap em outro patamar Em outro patamar, faça essa grana virar Se não eu tá no game Tu leva três capas, tu é fim de game Chego na tua cara, eu sou tão bom Faço essa grana virar um milhão Foco milhão, meu foco é milhão Por isso elas querem o meu edredom Hoje eu passo pro meu Nike Jordan Tomo Coca-Cola, isso aqui não é fanta Se tu duvidas, tu já toma três capas Se não eu tá no game Eu só tiro na cara, boto gelo na cara Você sai do game Atirador de elite, tu volta pro logo Com minha gang, tô faturando muitas joias Minha gang é real e eu chamo de moto Hoje eu passo pro meu Nike Jordan Tomo Coca-Cola, isso aqui não é fanta Se tu duvidas, tu já toma três capas Se não eu tá no game Eu só tiro na cara, boto gelo na cara Você sai do game Atirador de elite, tu volta pro logo Com minha gang, tô faturando muitas joias Minha gang é real e eu chamo de moto E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.